MÚSICA MÚSICA Nós vamos hoje apresentar um pequeno trabalho sobre o que seria as discussões éticas do que seria a evolução humana. Então, nós vamos falar um pouco sobre ciborgues, sobre robôs, sobre inteligência artificial e sobre aquilo que já está sendo categorizado como trans-humano. Mas antes de entrar nesse mérito, antes de falar o que seria trans-humano sobre a pós-humanidade, sobre inteligência artificial, nós teríamos que falar sobre o que é humano. E eu acho que foi aí que eu encontrei mais dificuldade. Porque em que pese eu tente fazer parte da humanidade, do conjunto da humanidade, a descrição literal do que é humano não bate com o que a gente vê. Então, eu tenho aqui algumas descrições sobre o que é humano. Extraídos do Google, muito apressadamente, diz assim, humanos, o ápice da evolução. Por favor, não é piada, gente. Não comece a rir. O auge da vida inteligente no planeta Terra. Está ficando pior, né? Humano é uma palavra com origem no latim humanos e designa o que é relativo ao homem como espécie. O ser humano distingue-se dos outros animais, eu grifei no meu texto. O ser humano distingue-se dos outros animais por agir com racionalidade. Está ficando difícil. Possui grande capacidade mental e habilidade para desenvolver utensílios e adquirir conhecimento. A antropologia é a ciência que estuda a humanidade, seu comportamento, cultura e evolução. O termo humano utiliza-se também como adjetivo com o significado de bondoso, generoso, compreensivo e tolerante. é um termo muito utilizado para caracterizar os profissionais da classe médica e sua relação com os pacientes. São qualificados como humanos aqueles médicos que tratam seus pacientes com especial cuidado, que procuram ouvi-los atentamente, orientam o tratamento da forma mais agradável. recentemente nós vimos pela TV um escândalo das próteses, que próteses vencidas estão sendo colocadas nas pessoas, equipamentos que não têm mais utilidade são colocados nas pessoas, porque algumas pessoas que fizeram o juramento de Hipócrates, que não deveriam lucrar com isso, estão lucrando com isso. mas o nosso objetivo não é discutir ética na medicina especificamente. Mas como nós vamos ter que falar sobre trans humano, sobre robôs, sobre ciborgues, não dá para não falar em humano. E eu trouxe um pequeno vídeo que vou colocar no ar agora do senhor Steve Kutz, é um desenho animado que mostra exatamente como é o ser humano descrito por essas por essas palavras anteriores. Parece que a animação e o que está descrito não batem. Vamos ver. Então, E aí ó e aí E aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, acho que a gente teve uma pequena demonstração das atividades humanas, né? Parece que as imagens do filme, do desenho animado, não bateram com a descrição do, como é mesmo, ápice da evolução, ápice da evolução, auge da vida inteligente no planeta Terra. Algumas das palavras que são comuns no cotidiano, como robôs, né? Elas entraram no nosso vocabulário a partir do momento em que máquinas foram, começaram a ser utilizadas, máquinas automáticas, programáveis, começaram a ser utilizadas na indústria. A palavra, curiosamente, a palavra robô, que é uma palavra de hoje em tcheca, né? Quer dizer, trabalho forçado. É uma palavra tcheca que quer dizer trabalho forçado. Para que foram construídas essas máquinas industriais? Para produzir em alta escala, dentro, é uma consequência natural da revolução industrial que começou lá na Inglaterra. Então, hoje nós temos robôs, máquinas, que fazem carros, que produzem uma série de produtos, bens. E nós estamos chegando em um determinado ponto em que esses robôs estão assumindo uma forma humana, ou seja, são androides, eles têm um formato humano. Essa evolução tecnológica, ela está chegando em um ponto em que partes de órgãos ou órgãos inteiros humanos estão sendo substituídos por máquinas. É o caso dos ciborgues. A palavra ciborgue foi criada por esses dois cientistas em tela, né? Manfred Klein e Nathan, que utilizaram essa expressão num artigo sobre astronáutica, onde eles imaginavam que o cruzamento de máquinas e inteligência humana seria interessante para administrar equipamentos no espaço sideral. Baseado nisso, eles criaram a expressão ciborgue, que quer dizer organismo cibernético. O nosso objetivo é mostrar exatamente essa evolução, um pouco dessa evolução tecnológica, quais seriam as consequências éticas dessa evolução, para onde a humanidade pode caminhar. Nós não estamos, como eu disse numa palestra anterior sobre Kaliuga e bioética, nós não estamos mais no ponto em que está se discutindo se vai acontecer determinadas coisas, mas apenas quando isso vai acontecer. E uma dessas coisas é o transumanismo. Essa expressão transumana, transumanismo, foi criada por um biólogo chamado Julian Huxley, em 1957. Só que a definição dele era a definição do homem continuando como homem, mas transcendendo ao perceber novas possibilidades de e para a sua natureza humana. Eu diria que nessa concepção do Julian Huxley, que é uma concepção inicial de transumanismo, eu diria que Ramana Maharishi era transumano, Ramakrishna era transumano, porque ele ultrapassou a condição de humano. Em algumas correntes literárias se diz que chegou a ser super humano, ou um mestre de sabedoria. Mas essa concepção de transumanismo como é colocada hoje, é uma coisa diferente dessa concepção do Julian Huxley, não meramente de um ser humano que ultrapassou a condição de humano, mas é uma condição que eles chamam de pós-humana. Quando a alta tecnologia, a evolução tecnológica iria se casar com a evolução biológica. Então, esse autor, o Max Moore, ele coloca o transumanismo como uma classe da filosofia que busca nos guiar a uma condição pós-humana. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre transumanismo um pouco mais à frente. Aqui nós temos um robô construído pela empresa Honda, o Asimo, ele já caminha, os robôs agora já caminham com duas pernas como humanos, não precisam mais de apoio. E temos do lado um braço robótico, é um braço robótico. Essa evolução tecnológica é muito interessante na medida em que você pode ajudar as pessoas que, por exemplo, não têm um movimento, não perderam um braço, perderam uma perna, ou perderam a visão. Nesse sentido, a evolução caminha bem. É uma coisa interessante. Entretanto, nós estamos chegando num ponto em que esses robôs estão prestes a ganhar inteligência artificial. e começam uma série de discussões éticas com relação a isso. Que tipo de relação nós vamos ter com essas máquinas de inteligência artificial? Então, por exemplo, para ter uma ideia dessa evolução, os cientistas criam pele artificial inteligente para próteses. Segundo uma publicação EFL Science, do blog EFL Science, essa pele seria tão elástica e quente quanto uma pele natural. A sua aplicação funcionaria em conjunto com membros artificiais criada em impressora 3D. Neles, pequenos sensores estariam ligados ao cérebro humano, funcionando como uma porta de entrada para o tato. O problema da criação é que ela seria mais sensível que a pele humana. Por isso mesmo, seu tato não funcionaria tão bem como um aviso de perigo ao usuário para avisar se algo é quente demais, por exemplo. Portanto, o cientista trabalha o aperfeiçoamento do dispositivo. A pele artificial deve ser produzida a partir de um material chamado polidimetilcilosano PDMS de silicone elástico transparente que é projetado para revestir próteses. bom, para que serve essa pele que tem a capacidade de tato para revestir androides robôs com forma humana. Nós temos aí uma concepção artística e uma concepção já real um robô japonês. Como nós falamos antes, essas tecnologias já desenvolvem próteses, tanto braços como pernas. Cientistas desenvolvem próteses robóticas para pernas controladas pelo cérebro. O dispositivo capta os impulsos cerebrais relacionados ao movimento do membro que foi amputado e os utiliza para movimentar o joelho e o tornozelo mecânico, provocando um movimento mais natural. A leitura dos impulsos é feita por sensores que ficam na perna do usuário, recebendo as informações enviadas aos nervos responsáveis pela movimentação da região. Aí você tem já um detalhamento de como funcionam esses braços robóticos, essas pernas robóticas. O paciente passa por uma cirurgia em que os nervos do braço são redirecionados à musculatura peitoral. Durante a reabilitação, os nervos formam novas conexões com o músculo. O músculo amplifica a informação motor enviada pelo cérebro, eletrodos na prótese recebem esses sinais. Sinais que originalmente eram responsáveis pelo movimento do braço são usados então para mover a prótese. Se esses robôs, esses androides têm uma inteligência artificial e essa inteligência ela é crescente e adaptável, existe uma discussão em que num determinado momento essa inteligência e essa memória e inteligência revestida por uma pele que tem a capacidade de tato esse desenvolvimento nós vamos chegar a um ponto em que essas máquinas serão consideradas humanas? Nós discutimos isso ligeiramente no na palestra anterior de Caliuga sobre Caliuga e bioética. Então a previsão é que em 20 a 25 anos as pessoas poderão quem quiser poderá se casar com um robô masculino ou feminino. E aí começa uma série de discussões éticas que mencionamos anteriormente. Esses robôs terão direito à herança eles serão herdados pelos filhos se esses robôs tiverem útero artificial o robô que tiver um útero artificial poderá ser considerado mãe. Então há uma série de discussões éticas morais com relação a essa utilização de robôs desses robôs androides. Uma empresa russa por exemplo construiu o primeiro robô de aparência humana realista batizada de Alissa. De acordo com a Gizmag o androide foi desenvolvido sobre base de robô masculino exibido há alguns meses feita a imagem e semelhança de Dmitry Tskhov fundador do movimento Avatar iniciativa multidisciplinar que visa atingir recursos para imortalidade humana nas próximas três décadas. Bom esse cientista russo aqui temos o Dmitry Tskhov o objetivo dele é transferir a consciência dele para um robô mais uma discussão ética e moral. É interessante porque essa questão da imortalidade ela é uma tecla recorrente dentro dessa desse conjunto de informações ou seja sobre inteligência artificial e sobre transumanos. Eu tenho aqui uma descrição também sobre transumanos. O transumanismo moderno como a filosofia que diz que podemos e devemos nos desenvolver a níveis maiores seja fisicamente mentalmente ou socialmente usando métodos racionais. Um outro autor Robin Hanson diz o seguinte sobre transumanos a ideia de que de vários modos nossos descendentes não irão não irão ser considerado abre aspas humanos. Alguns dos objetivos comuns aos transumanistas e o transumanismo necessariamente não tem a ver necessariamente com robôs. São o aumento da inteligência humana e o prolongamento indefinido do tempo de vida do ser humano através das tecnologias para a eliminação do envelhecimento visando imortalidade. Nenhuma das descrições sobre transumanos que eu apresentei aborda o aspecto ético. Essa questão da imortalidade é recorrente mas em nenhum momento apresenta aspecto ético. Será possível se tornar imortal? Os cientistas dizem que sim. Não sou eu são cientistas. O Ray Kurzweil que é um dos meus autores favoritos vamos dizer assim ele ele apresenta ele é o principal consultor do Google nos seus livros ele fala que em aproximadamente 25, 30 anos o homem poderá se tornar imortal ou viver quanto tempo ele achar que deve. Nós vamos chegar a isso. Nós vamos voltar a esse assunto mais à frente. Então esse robô é um robô com a aparência humana realista. Nós temos também pesquisas esse anterior é russo e esse nós temos o autor o construtor do robô do lado construtor do robô do lado do dito. Laboratório de robótica inteligente do departamento de sistema de inovação Universidade de Osaka no Japão. Mais uma vez aí o mesmo Hiroshi Ishiguro professor diretor desse um dos diretores dessa Universidade de Osaka com dois robôs humanoides dois androides com a aparência bastante humana. Claro que eles ainda são máquinas um pouco ainda primitivas elas não não tem todos os movimentos humanos mas isso aí já é vamos dizer a segunda geração eu diria que a quarta geração já vai ser muito difícil perceber quatro ou quinta geração vai ser muito difícil perceber o que é robô e o que é humano. Bom esse assunto de robôs e de máquinas e se as máquinas atingirão um grau de inteligência artificial autônoma e irão ou não competir com seres humanos é um tema também recorrente do cinema você tem aí algumas imagens de filmes como Exterminador do Futuro e Robocop inteligência artificial eu robô e agora nós vamos ter o lançamento de dois filmes bastante interessantes bastante interessante que vão devem ser lançados agora esse ano em 2015 que é Automata com Antônio Bandeiras no trailer do filme tem um diálogo interessante em que o Antônio Bandeiras vira para o robô e diz que ele é uma máquina e o robô olha para ele e desdenha dele e diz me chamar de máquina é a mesma coisa que chamar você de macaco tem os diálogos assim instigantes esse é um outro filme que deve ser lançado esse ano Ex Machine vai ser lançado também esse ano falando também sobre inteligência artificial essa discussão até onde é máquina e até onde deixa de ser máquina e torna-se alguma coisa próxima do humano bom é impossível falar sobre robôs e a relação dos seres humanos com robôs ou com máquinas de inteligência artificial sem falar no Isaac Asimov e nas três leis da robótica e as três leis da robótica que normalmente são abordadas nesse filme são essas em tela primeiro nenhum robô pode ferir um ser humano nem permitir que sofra por inação qualquer dano dois um robô tem que obedecer as ordens que lhe forem dadas pelo ser humano a menos que contradiga a primeira três a obrigação de cada robô é preservar a própria existência desde que não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei bom em filmes por exemplo como Matrix isso não acontece o grande receio de parte da humanidade é que essas máquinas cheguem num grau de inteligência em que elas não necessitem mais dos homens e aconteça exatamente o oposto em vez de da máquina trabalhar para os homens os homens começam a trabalhar para máquinas é a história básica do golem da tradição judaica e também abortado de certa forma em Matrix quando as máquinas de inteligência artificial transformam os seres humanos em pilhas para extrair energia elétrica aqui nós temos mais alguns algumas imagens de robô de robôs esse já com movimento e equilíbrio muito parecido dos seres humanos é um equipamento chamado Atlas desenvolvido pela Boston Dynamics que desenvolveu também um outro robô chamado White Cat esse é o White Cat é o gato selvagem o problema é que esse equipamento ele já é planejado para ser uma arma de guerra ele vai ter armas de fogo embutidas e ele vai poder ele corre até 26 km por hora e ele vai poder ser colocado em batalha em campo de batalha para caçar pessoas não sabemos qual a finalidade militar isso pode ter mais certamente será um passe em direção a um robô de alta velocidade que pode carregar bombas para caçar e matar ou seja a questão ética já está sendo jogada na latinha do lixo as três leis da robótica do Isaac Asimov já estão sendo frontalmente ignoradas bom esse slide que já apresentamos em outras em outra apresentação exatamente daquela que fala sobre o declínio da ética que foi no Caliuga a palestra sobre bioética e Caliuga diz a IBM no El Osvaldo a IBM cientistas da IBM dizem que em cinco anos os computadores poderão ver cheirar e sentir bom pele artificial com tato eles já estão construindo bom aí nós temos um cientista brasileiro que está dando uma um suporte faz um trabalho sobre o trabalho dele é um pouco mais humano sem dúvida voltado para tentar recuperar os movimentos as pessoas que perderam movimentos por acidentes de alguma forma tentar recuperar esse movimento é considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo na revista Scientific American né Então, esse, o Nicolelis, ele está produzindo um trabalho em que ele está conseguindo conectar o cérebro de animais, de ratos, por exemplo, no Brasil, através da internet, através de ligações bioelétricas, ele consegue conectar o cérebro de um rato no Rio Grande do Norte, em outro, nos Estados Unidos, em outro país. E esse rato, que aprende a executar uma tarefa, aprende a executar uma tarefa no Brasil, o ratinho no Rio Grande do Norte aprende a executar uma tarefa no Brasil, e aquelas informações transformadas em impulsos elétricos são transmitidos via internet para o cérebro de um rato que está nos Estados Unidos, e esse rato executa aquela mesma função. Pesquisadores conseguiram, pela primeira vez, conectar diretamente o cérebro de dois animais de forma que eles puderam se comunicar apenas pelos circuitos neurais. A pesquisa foi liderada pelo neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, que trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, no Instituto Internacional de Neurociências de Natal, no Rio Grande do Norte. Dois ratos, um deles, situado no laboratório americano e outro no laboratório brasileiro, foram conectados diretamente pelos sinais elétricos produzidos no cérebro. Um rato, situado em Natal, recebia estímulos simples, táteis ou visuais, para exercer uma tarefa. O segundo rato, localizado em Durham, no estado americano da Carolina do Norte, recebia apenas os pulsos elétricos do primeiro, e conseguia executar a tarefa, mesmo sem receber os estímulos externos diretamente. Na experiência, o primeiro rato é chamado de codificador, o segundo de decodificador. O cérebro do decodificador passou a sentir que as vibriças, os bigodes, que é por onde o rato tateiam do codificador, sem perder a sensibilidade ao próprio corpo. É como se tivesse adquirido duas novas mãos, que você não comanda, mas sente. Comparou Nicoleles. Aí nós temos na tela a imagem do Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil talvez seja o maior divulgador das ideias sobre o transumanismo. Ele fala que nós vamos ter um momento em que a evolução humana e a evolução tecnológica vão se encontrar. Esse encontro, ele chama de singularidade. No Brasil, ele tem dois livros publicados em português, um deles, A Era das Máquinas Imortais, se não me engano o título, e tem um outro sobre alimentação, sobre suplementos alimentares. Ele toma uma quantidade absurda de suplementos alimentares que ele mesmo fabrica. Ele tem uma empresa que produz esses suplementos alimentares. O objetivo dele é viver mais 25 anos saudável para que ele atinja a época em que haverá a imortalidade. E como vai acontecer isso? Vai acontecer através de algumas áreas de ciência. Nós falamos hoje em imortalidade, mas parece uma coisa mais ou menos absurda. Mas na época do Império Romano, a expectativa de vida era 30 anos. Entre os anos 1960 e 2010, a expectativa de vida do ser humano aumentou 25 anos. Nos últimos 100 anos, a expectativa de vida aumentou 145%. Em 25 anos, poderemos talvez aumentar mais 25 anos. Em 20 anos, aumentaremos mais 20 anos? E em 30? 50? 60? 100? Então, o rei Kurzweil, ele coloca o seguinte. O Kurzweil é um cientista respeitado, com muitas patentes reconhecidas nos Estados Unidos. Ele com 16 anos de idade, ele criou um computador para produzir música. Ele é o principal consultor do Google. Ele diz o seguinte. Em 20 anos, os seres humanos terão a capacidade de tecnologia para tornar qualquer um imortal graças à nanotecnologia. Ele diz que, teoricamente, a nanotecnologia poderá substituir qualquer órgão do nosso corpo com uma eficácia milhares de vezes melhor que a original. Então, essa imortalidade, vamos dizer assim, acontecerá por uma série de desenvolvimentos técnicos. Não só por conta de uma ciência. Não só por conta, necessariamente, da nanotecnologia. Mas, através da nanotecnologia, da engenharia genética, da bioimpressão, da tecnologia 3D e da computação. Nós vamos tocar rapidamente algumas dessas tecnologias que já existem. Aí ele diz o que acontecerá daqui a uns 25 anos. Dentro de 25 anos, poderemos fazer um mergulho de 4 horas sem ao menos precisarmos de oxigênio. A nanotecnologia será capaz de aumentar tanto nossa capacidade mental que poderemos escrever um livro inteiro em apenas alguns minutos. Uma das coisas que o Ray Kurzweil coloca, por exemplo, é que a quantidade de informação que nós estamos produzindo é tão grande que o cérebro humano não teria mais capacidade para acompanhar. O cérebro humano tem a condição de acompanhar essa quantidade de informação que está sendo gerada, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Então, qual seria a forma de se resolver isso? Seria a instalação de chips diretamente no cérebro que armazenariam mais informação, que aumentaria a capacidade de informação do cérebro. Em poucos anos, talvez em 15, 20 anos, será possível consultar o Google diretamente no cérebro. Não num Google Glass, num óculos que você vê as informações projetadas na frente dos olhos, mas diretamente no cérebro. Isso é bom? Quais são as consequências? Né? Essas são as discussões éticas que nós vamos deixar em aberto, na verdade. Não temos a pretensão de responder perguntas desse nível, né? Ainda não tenho ainda um Google no cérebro para responder essas perguntas. Também poderemos entrar em um modo de realidade virtual nunca visto antes, onde os sinais do nosso cérebro serão desligados e iremos para onde quisermos. Então, o Kurzweil diz que será muito difícil distinguir a realidade virtual da realidade física, material, vamos dizer assim. Ou seja, Matrix. Uma multiplicação, uma multiplicação de Maya, né? Multiplicação da ilusão, como dizem os indianos. No nosso dia a dia, figuras holográficas aparecerão em nossos cérebros para nos explicar o que está acontecendo. Quando você tiver dúvidas sobre um processo ou uma coisa que esteja acontecendo, você vai, em vez de consultar um mestre espiritual que está lá na Índia, por uma viagem astral, por uma projeção telepática, né? Falando uma linguagem mais ou menos teosófica, você vai consultar um mestre holográfico. Nós temos aí algumas possíveis áreas de desenvolvimento da nanorobótica. Nano quer dizer anão. A nanotecnologia, a nanotecnologia é uma tecnologia que desenvolve máquinas, equipamentos e aparelhos que serão do tamanho de moléculas. Então, esse robô, esse pequeno robô, esse nanorobô que parece estar dentro de uma veia, de um vaso. Qual que é a ideia? A ideia que é apresentada, por exemplo, nesse filme do Discovery, Curiosidade com Adam Savage. Podemos viver para sempre? Esse filme, para quem se interessa por esse assunto, é uma introdução, né? Ele mostra quais seriam as consequências do desenvolvimento dessas tecnologias. Então, no filme, evidentemente, é uma teatralização do que aconteceria quando um homem, um homem, no caso o Adam Savage, atingisse mil anos de idade. Mas o que ele faz no filme é interessante. Apenas ele pega todas as tecnologias embrionárias nessa área hoje e faz um desenvolvimento. Ele desenvolve a partir daí. Então, nesse caso da nanorobótica, o que pode acontecer? Se a pessoa tiver um coágulo no cérebro, numa área inoperável, simplesmente ela vai tomar uma injeção com nanorobôs do tamanho de uma molécula que vão caminhar dentro dos vasos e vão atacar o coágulo e destruir esse coágulo. Então, essa seria uma das aplicações da nanotecnologia. Então, uma cabeça de alfinete, aí só para você ter uma ideia de tamanho, né? Uma cabeça de alfinete de um milímetro é igual a um milhão de nanômetros. Uma célula sanguínea mede 2,5 micrômetros, que é igual a 2.500 nanômetros. Já se está se produzindo, por exemplo, tubos de nanotubo de carbono, feito de carbono, que mede 2 nanômetros. Aqui mais algumas informações, né? Sobre nanotecnologia. Nano significa não e refere-se a uma medida, o nanômetro, pela qual se medem átomos e moléculas. Equivale a um, um nanômetro equivale a um bilionésimo de metro. Um fio de cabelo tem a espessura de 50 mil nanômetros. E aí as áreas de aplicação de nanotecnologia. Mecatrônica, computação, alimentação, medicina, toxicologia, espaço, dessalinização da água. Mais algumas áreas de aplicação, né? Implantes, medicamentos, cosméticos, tintas, aditivos, nanotubos, baterias, compostos de carbono, cerâmica, computação quântica, games, sistema imunológico. Todas essas áreas de ciência serão afetadas diretamente pela nanotecnologia. Então isso é uma revolução que está a caminho. Não pode ser detida. Uma das questões centrais do transhumanismo, né? Quando se juntar essas tecnologias, né? Computação, engenharia genética, nanotecnologia, bioimpressão, o homem poderá se tornar praticamente imortal, porque qualquer órgão, qualquer órgão poderá ser impresso, poderá ser reconstruído geneticamente ou feito com bioimpressão, né? Qualquer doença interna poderá ser curada, em princípio, com nanotecnologia, você vai poder matar o câncer em qualquer parte do organismo. Então isso, todas essas tecnologias vão aumentar a vida do homem. E essa coisa de manter a vida mais longa, ela é, aparece em uma série de textos literários. Talvez o mais antigo deles seja a hipopéia de Gilgamesh, que nós já falamos aqui em outras ocasiões, que é a busca da imortalidade do rei Gilgamesh, o rei de Uruk, né? Na antiga Suméria, Babilônia, né? De um rei que descobre que vai morrer, e então ele busca a imortalidade. Nessa busca da imortalidade, ele encontra com Noé, assírio babilônico, que diz como ele atingiu a imortalidade, que foi através dos deuses. Gilgamesh pede então a imortalidade para esse Noé, assírio babilônico, que dá para ele a seguinte visão, dá para ele o seguinte teste. Se você permanecer três dias e três noites sem dormir, você vai ficar imortal, eu te darei a imortalidade. Naturalmente, ele não consegue, então perde o direito à imortalidade. Na verdade, nós estamos falando da consciência. Na medida em que você perde a sua consciência, você esquece até que você é um ser naturalmente imortal. Então, dessa forma, Gilgamesh perdeu a imortalidade. Ele dormiu e ele perdeu a imortalidade. Essa questão também da imortalidade, ela aparece na mitologia grega, quando a Aurora, Éos, a Aurora, se apaixona por um rei, por um príncipe troiano, chamado Títono. E ela pede, como a Aurora é uma deusa, uma semideusa, ela pede a imortalidade para Zeus ou Júpiter. E lhe dá a imortalidade para Títono. Mas ele esquece de dar a juventude. Então, o que acontece? O Títono não morre, mas envelhece. Ele envelhece de uma forma grande, enorme. E é o que acontece? Ele acaba se transformando, então, em uma cigarra. Daí a imagem da cigarra na tela. Mas, ou seja, aí tem a discussão. Ser imortal, mas em que condições? Em que estado de saúde? Em que condições? Há uma discussão sobre isso. Mas, hoje em dia, tecnicamente falando, as condições seriam outras. A saúde seria preservada. Existem já algumas substâncias que, segundo se diz, ajudam na preservação do envelhecimento, contra o envelhecimento. Existe uma substância chamada telômero. Os telômeros ficam na ponta do DNA. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros são ligeiramente encurtados. Como estes não se regeneram, chega um ponto em que não permite mais a correta replicação dos cromossomas. E a célula perde, completa ou parcialmente, a capacidade de divisão. Atualmente, a rapamicina e outras substâncias do mesmo tipo são utilizadas clinicamente para prevenir a rejeição no transplante de órgãos e para tratar certos tipos de câncer. O motivo é que este composto inibe as funções da proteína TOR, que controla o crescimento celular. Então, a questão é exatamente essa. No envelhecimento, as células não se reproduzem mais, como se reproduziam. E aí nós vamos tendo, vai acontecendo, né? A decadência biológica. Essas substâncias, a rapamicina ou a reverastrol, são duas substâncias que deteriam esse envelhecimento celular. Nós vamos tratar agora um pouco mais detidamente sobre o transumanismo, né? Como nós falamos inicialmente, essa palavra foi criada pelo biólogo Julian Huxley. E aí nós temos o símbolo do transumanismo, que é o H+. E mais umas imagens do nosso amigo Ray Kurzweil. Capa da revista Time, né? A discussão já chegou em todos os níveis de mídias, né? A revista Time diz, né? 2045, né? É o ano que o homem poderá se tornar imortal. E nós temos aí o Ray Kurzweil. E a pedra lapidar do rei Kurzweil, né? Nascido em 1948. Morto? Nunca. Never. E aí um dos seus... Esse tem um filme, né? O Homem Transcendente, que nós exibimos lá no Paraíso na Terra. E também temos... Tem um livro, né? A singularidade está próxima. Aqui, né? O robô, né? Do Itzkov, né? Que é Dmitry Itzkov. Que é o robô que está sendo preparado para receber a consciência do tal cientista russo, que acredita que isso seja possível. Está aí o senhor Dmitry Itzkov, tem uma semelhançazinha com o robô, né? Por enquanto, ele só tem cabeça e tronco. Aqui nós temos o cientista russo, Vladimir Mironov, que estuda uma coisa chamada bioimpressão. Ele quer, em um futuro próximo, imprimir órgãos. Parte de sua pesquisa está sendo realizada no Brasil. Esse cientista russo está trabalhando numa empresa de pesquisas, numa cidade próxima a Campinas. E eles estão desenvolvendo o que eles chamam de bioimpressão. Essa é a máquina de bioimpressão. Ele tem um braço, né? Que eles chamam de tamanduá, né? Que lembra a cabeça de um tamanduá. Como é que funciona a bioimpressão? A máquina recebeu o piloto de tamanduá pela semelhança, né? As células, encapsuladas em grupos, estarão dentro de gaiolas chamadas lockballs. Com a forma de uma mini bola de futebol com ganchos. Elas se prendem umas nas outras e ao tecido. As lockballs são fabricadas em impressora 3D e tem menos de 0,5 milímetro. Feita do mesmo material de fios cirúrgicos, são absorvidas pelo corpo. Então, essas bolinhas vão conter material genético, né? Reproduzido em laboratório do próprio paciente. Então, não haverá rejeição. Com essas máquinas, com essas máquinas, nós poderemos fazer rins novos, pulmões novos e outros órgãos internos, que serão, então, transplantados. Esse, eu queria voltar no Dmitry Stichkov, porque a ideia dele é a seguinte. As tecnologias desenvolvidas pela iniciativa, ele criou uma coisa chamada Iniciativa 2045. A tecnologia desenvolvida pela iniciativa, segundo definição do próprio grupo, tem como objetivo a transferência da personalidade de um indivíduo para um portador mais avançado, não biológico. E a extensão da vida, incluindo a questão da imortalidade. Em outras palavras, a ideia do empresário, este, é transferir seu cérebro para um androide e, através dele, viver para sempre. O robô, que será apresentado em 15 de junho em Nova Iorque, é uma réplica exata da cabeça de Stichkov. Até 2020, segundo o cronograma do projeto, o objetivo é fazer com que uma pessoa conecte seu cérebro a uma máquina e possa controlar o robô remotamente. Bom, aí nós temos um outro aspecto que são, né, dentro dessa tecnologia, que é o biochip. Biochip. Ele é implantado no organismo, ele é tamanho de um grão de arroz, aproximadamente, e faz o diagnóstico e tratamento sofisticado. Com um biochip desse implantado no corpo, debaixo do braço, em algum ponto do... entre os dedos, por exemplo, com um biochip desse, você vai ser escaneado por uma máquina que vai lhe dizer todas as suas informações. Você não precisa fazer nenhum exame de sangue. Simplesmente vai passar em frente a um computador, que vai escanear e vai dizer como é que está seu colesterol, como é que está a sua hemoglobina, como é que estão todas as suas taxas. E, automaticamente, você vai receber por e-mail uma consulta médica que diz, olha, tome este remédio, tome isso, tome aquilo, tudo indica que você está com um problema aí que vai lhe dar um derrame. Venha no consultório tomar uma injeção com nanorobôs para curar esse derrame. E está resolvido o assunto. Isso quer dizer que a pessoa, automaticamente, vai ver muito mais. Aí você tem, olha, o biochip implantado, entre o indicador e o polegar, você tem aí a imagem de raio-x mostrando dois biochips implantados. Existem, pelo menos, existem algumas pessoas já com biochips implantados, que com esses biochips, eles controlam as suas casas. Quando eles chegam perto da porta da casa, a casa já abre. Ele entra dentro de casa, as luzes se acendem. A TV liga, se for o caso. O chuveiro começa a se preparar para liberar água para o banho daquela pessoa na temperatura que está previamente combinada. A cafeteira já começa a produzir o café. E assim vai. Isso lembra a ficção científica. Algumas pessoas que conheceram o Coronel Alcott e outras, um pouco mais antigas da sociedade, devem ter assistido a esse seriado, Star Trek, em que o Capitão Kirk tinha um aparelhinho dobrável assim, que ele falava com a nave. Hoje já temos os telefones celulares. E o Dr. McCoy, ele tinha um equipamentozinho que ele tem na mão ali, um leitor que ele passa, escaneava o corpo da pessoa deitada e imediatamente ele sabia qual era a doença que a pessoa tinha. Se a pessoa tiver um biochip, o médico vai conseguir fazer isso com grande facilidade. E aí nós temos, já que nós estamos falando em evolução, nós temos aí algumas possíveis imagens de evolução. A imagem da evolução humana poderá ser assim se a gente seguir o padrão do desenho animado mostrado no início. E falando no casamento de máquinas e seres humanos, nós temos aí a primeira pessoa considerada um ciborgue. Neil Harbison é considerado o primeiro ser humano que ele é reconhecido, o primeiro ser humano reconhecido como um ciborgue. Ele tem um equipamento eletrônico diretamente ligado ao cérebro, porque ele tem um problema que ele só enxerga em preto e branco. Com esse equipamento, ele visualiza qualquer objeto que ele mirar com os olhos, o equipamento vai dizer para ele que cor é. E nós temos também essa moça chamada Moon Ribas, ela tem um equipamento ligado à cabeça que diz para ela, que dá para ela a percepção de objetos que estão mesmo nas suas costas. Ela tem um radar permanentemente ligado ao corpo. E aqui nós temos, olha, na USP em São Paulo, um debate sobre transumanismo. Segunda jornada transumana. O direito de ir além. Nós temos o direito de ir além. Com que objetivo? Com quais consequências? Quem terá direito à imortalidade? Nos Estados Unidos existe uma discussão sobre isso, porque já se percebeu que esse transumanismo tem um preço. Quanto vai custar isso? Quem poderá pagar? É a velha história do foguete espacial. Salvação está no espaço, mas quem vai conseguir assento naquele foguete? Quem puder pagar. Quem? Os mesmos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.